Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal aqui no YouTube. Hoje eu estou de volta para apresentar mais uma das pimentas da coleção de pimentas do Quintal Vila Verde. Se você gosta dessas pimentas e deseja adquirir sementes, basta contactar a gente no Instagram, no mesmo canal ou enviar um e-mail para quintalvilaverde.com Por favor, não deixe o seu número de WhatsApp aí, porque isso não é seguro. Eu não vou entrar em contato com você e alguma pessoa mal-intencionada pode entrar em contato com você, dizendo ser eu e fazer algum golpe aí em você. Mas dando continuidade, hoje eu vou apresentar uma pimenta que tem o nome de Italiano. Sim, ela é uma pimenta originária da Itália e ela é ereta, assim como a pimenta Etna ornamental. Era muito comum na Itália, na década de 80, em Milão, estava tendo um boom econômico ali naquela cidade. E as pessoas andavam muito sem tempo para preparar a comida quando chegavam do trabalho. Então as pessoas que gostavam daquele típico prato italiano, a massa ao alho e óleo, começaram a usar uma pimenta também para incrementar mais ainda a massa ao alho e óleo. Alguns retiravam as sementes para que a pimenta não ardesse tanto, picavam e misturavam junto com o alho e óleo e o espaguete. E fica muito bom. Essa pimenta é ideal para você fazer esse prato, porque ela agrega mais picância, mas sem tanto sabor. E quem não gosta de muita picância, basta retirar as sementes e a placenta. Mas vamos lá, vou mostrar para você a italiano. Ok? Depois da vinheta. Bom, vou começar a apresentação aqui para vocês, dessa pimenteira. A pimenteira é uma Capsicum Anum. Não, é híbrida. O que eu quero dizer com isso? As Capsicum Anum, assim como o pimentão, o ralapenho e outras variedades, elas têm umas flores brancas, grandes, que é o que caracteriza a variedade. E muitas vezes você vê híbridos, onde as corolas não são totalmente brancas. E é uma característica, assim, de um Capsicum Anum híbrido. Isso é uma pimenta que nasce ereta e em cachos, né? É muito produtiva e ela tem características ornamentais e também é aquela pimenta que você pode usar no seu dia a dia. O nome da pimenta é italiano ou peperontino. Peperontino é pimenta na língua italiana, né? E ela parece muito com a etna, né? Eu já tive etna, não estou tendo ultimamente, mas eu já plantei etna e posso dizer para vocês que são pimentas diferentes, tá? A etna não dá uma pimenta tão grande quanto essa aqui. E eu já provei também essa pimenta, ela tem um sabor melhor do que o da etna. Uma das características de Capsicum Anum é um pouco amarga. Ela tem menos doçura do que outras pimentas, ela tem um tom ligeiramente amargo. Mas ela é de boa ardência, eu diria, se você quer ter uma pimenteira no seu apartamento, na sua casa, aquela que você pode deixar ela lá na janela em vez em quando e ir lá colher um fruto, essa pimenta é indicada para isso, tá? Você pode estar tendo ela tanto ornamental quanto usando ela com finalidade culinária. Se você procurar aí pela internet uma pasta ao peperontino, ao alho e óleo e peperontino, você vai achar muitas pimentas geralmente parecidas com essa sendo utilizada na receita, tá? Que é uma pimenta de qualidade, que vai realçar o sabor aí do seu alho e óleo convencional, né? A massa alho e óleo. Você vai adicionar essa pimenta aqui e vai fazer um alho e óleo apimentado. Para quem não gosta muito de picância, eu sugiro remover as sementes. Essa pimenta é assim. Assim, você removendo as sementes e a placenta, aquela parte branca, ela vai diminuir bem a picância e você vai ter mais o sabor de pimenta aí no seu prato. E diferente assim de uma pimenta nuclear, que não adianta tirar a placenta, tirar nada, que ela arde sempre, né? Eu vou experimentar uma aqui para eu lembrar. Vou falando para vocês o sabor. Ah, não me escolhi essa que está a peimadura. Logo que a gente morde, quase que não tem ardência nenhuma. É um sabor mais parecido com o pimentão. Um pouquinho amargo. Agora ela vai construindo aos poucos o sabor. Eu estou feliz com a ardência dela. Eu também daria uma nota 3. Totalmente sem ardência. Muito saborosa. Vou mostrar um pouco para vocês da nossa colheita. Eu colhi duas mãos cheias, assim, ó, dessa pimenta italiana. E ainda ficou muito fruto lá. Então ela é bem produtiva. Aqui estão os estágios de maturação. Ela verde claro. Começa a escurecer um pouquinho. E vai chegar finalmente ao vermelho intenso. Pimenta fácil, pimenteira fácil de cuidar. Ótima para quem está iniciando. Tá? E ela tem boa ardência. Eu falei durante a degustação, quando eu estava perto da planta, que a ardência era média. Não é, viu? Ela é uma planta de alta ardência. Porque ela demorou a construir a ardência. Tem muita pimenta que é assim. Você prova e fala assim. Ah, essa não arde muito. Só que aí ela vai dissipando, aos poucos, a capsaicina. E vai saturando as suas papilas detivas. E você vai sentindo, sim, muita ardência. Eu diria que ela arde mais do que uma pimenta bode. Bem próxima aí a uma malagueta. Deve estar uns 80, 100 mil escovil. Excelente pimenta para ser utilizada em molho. Fazer molho de pimenta. Quem gosta daquele molhinho vermelho. Que tem mais picância. Pouco sabor complexo. É uma pimenta top para fazer isso. Essa pimenteira foi obtida a partir de sementes importadas da Finlândia. E em breve estão disponíveis aí. Para quem quiser adquirir. Basta entrar em contato com a gente no nosso canal do Instagram. Lá no privado. Que a gente passa uma cotação. É isso. Espero que você goste desse vídeo. Deixe aí o seu like. E nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Obrigado.